Deixe-me acalmar o mar Eu volto do teu coração Deixe-me fazer por você O que ninguém antes fez Porque agora eu cheguei 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 Deixa eu cuidar desse coração Deixa eu acalmar esse furacão Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Porque agora eu cheguei 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 E que a tempestade se acalme ao te ver sorrir Que eu consiga te convencer Que a nega fica por aqui Brisa leve Que era cinza se acabou Porque vai ser colar e o mundo me dá direção E mesmo sendo contramão eu corro só pra te alcançar Que tal você entrar? Pode até ficar um dia, um mês Ou quem sabe a vida inteira E pela primeira vez Sorrir inteiro pra vida Olha, eu não quero que você sinta medo e nem receio Eu sei que muita coisa já deu errado Mas eu tô aqui pra te provar que as coisas não são como eles falam E o que é mais importante a gente já tem Que é o amor E o resto a gente corre atrás Eu quero te provar que ainda vale a pena Porque agora eu cheguei Porque agora eu cheguei Porque agora eu cheguei Oh, 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 oh Obrigado.